Ei, fala pessoal, como vocês estão? Nós estamos para mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, é um vídeo muito especial, um vídeo que eu estava querendo muito gravar para vocês E não tinha vídeo faz um pouco de tempo Então, gente, como vocês sabem, a gente não grava vídeo faz um pouco de tempo E, gente, eu decidi gravar para vocês, por quê? Porque eu fiz um dormidão, convidei toda a minha turma Gente, vocês não sabem quanta gente tem na minha turma Tem que ter 23 alunos Então, gente, a gente vai fazer um super dormidão aqui em casa Mas vocês devem estar se perguntando Ah, Luísa, por que tu vai fazer um dormidão? Gente, por quê? Quinta-feira, 7 de junho, foi o meu aniversário Então, eu estou comemorando 9 anos Então, olha ali em cima que número eu tenho O nome, deixa eu pegar aqui Peguei ele Então, gente, eu estou comemorando 9 anos Eu dava com essa expectativa de já fazer um dormidão com meus colegas E hoje vocês vão acompanhar tudo isso com a gente A gente abriu os meus presentes E, gente, eu não gravo aí um vídeo que eu comprei vários brinquedos Já são 500 reais Porque ia ser muito demorado o vídeo Mas aqui, ó, gente Tem várias coisas Que já são minhas E, gente Ah, eu me prendi aqui Gente, tem um presente aqui Que é o presente que vai ser O último que a gente vai abrir Que é esse roxo aqui com o pé Caso que não dá pra saber o que é Então, eu vou deixar ele pro final Quando a gente for abrir os presentes Que é um dos mais especiais Então, gente Agora eu vou secar meu cabelo Aos que, provavelmente, vocês vão E a área de estufa ainda tá ligado Então, gente Eu já deixei aqui algumas coisas faltas Pra não começar a ligar o... Pra mim secar meu cabelo Eu vou botar aqui E eu vou começar aqui E eu vou começar a ligar 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 Já secou bastante, mas eu não vou secar totalmente no meu cabelo, senão o meu vidro vai ficar muito tanto. Então, gente, eu vou dividir aqui o meu cabelo, que ele não está dividido. Gente, eu dividi aqui o meu cabelo, gente, agora eu vou passar só o pente e já vou abrir a escova por causa aqui, né? Gente, como vocês viram, ali teve uma parte que a minha franja foi levantando. Gente, porque a minha franja é assim, eu fiz um corte para isso. Também como vocês viram no vídeo, que eu clareei, ó, está bem branquinha, se vocês forem ver a diferença aqui por cima, ela é bem mais clara do que o meu cabelo mesmo. E eu estou passando aqui, está escovando o traço, não sei se está bem escovado. Tá, agora, gente, eu vou passar uma base aqui e vou arrumar a minha franja. Primeiro eu vou passar aqui. Gente, eu vou falar uma coisa que só algumas colegas minhas sabem, colegas. Gente, eu não sou muito, ai, adoro maquiagem, não. Não gosto de usar batom, essas coisas. Mas, gente, eu gosto de passar uma base, mas, assim, passar batom não é muito meu estilo. Eu não gosto, assim, muito. Estou falando a verdade. Eu nunca gostei muito, assim, de passar batom e essas coisas. Por causa que eu não sou muito fã de maquiagem, como vocês sabem. Eu não falei esse nos 15 fotos sobre mim, mas agora estou falando para vocês. E, gente, eu vou anunciar uma coisa agora, depois que eu terminar a minha franja, é uma coisa exclusiva para quem é aqui do canal vai saber. Vou pedir aqui para a minha mãe me ajudar. Ela vai pentear aqui. Vai pentear aqui, por causa que eu não sei fazer a minha franja. A minha mãe que faz, vocês veem, eu estou com uma baita franjona. Não sou eu que estou fazendo. É minha mãe, eu não sei fazer isso. Confesso que eu não sei. Agora a gente vai arrumar aqui a minha franja. Vem comigo. Nossa, meu Deus. Olha o que é isso. Eu estou tentando levantar, ainda não passa. Deixa eu segurar aqui. Bota o spray e depois vai levantar. Tá? Então bota aqui, me dá aqui. Ai, você não ficou ruim, meu Deus. Não. Passa com essa aqui. Arruma a tua aqui. Vou segurar aqui a câmera, gente, ó. Ela vai arrumar aqui. É a minha primeira vez, mamãe, que tu aparece aqui no canal, né? Acho que é a minha primeira vez, outra coisa exclusiva. Tá direitinho. Eee, gente. Olha ali. Eee. Gente, ela arrumou aqui. Então, gente, vamos ali pro refeitório que tá se transformando num estúdio aqui do canal. Que, gente, eu comprei um negócio lá. Que é meu negócio bem de colecionar, de colecionar, deixar pra enfeite. Que vocês vão ver pelo vídeo. Gente, o que que eu queria dar de notícia pra vocês? Gente, quando estou do canal, tem um mascote, ah, vocês são os tal, então. Gente, eu tava vendo os vídeos e eu pensei, já escolha o mascote no meu canal. Gente, ele vai ser revelado agora. E vocês são, quem é inscrito no canal, é uma pantera de verdade. Então vocês descobriram, vocês são as panteras aqui do canal, as panteras negras. Se você é um pantera negra, deixe seu like, se inscreve. Você descobriu. E, gente, esse é um novo mascote do canal. E, gente, como a pantera negra faz? Que eu escolhi. Gente, se você é um pantera negra de verdade, olha e depois faz. Por quê, gente? Quem viu o filme do pantera negra, entendeu isso. Por quê? Porque o pantera negra, ele bota a máscara dele fazendo... Que abre as garras e tal. Então, gente, esse vai ser o nosso comunicamento assim, ó. Tá, gente? Então, se você é um pantera negra, faz um assim e mostra. Olha só, gente, eu vou fazer como eu faço. E tenta, ó. Esse é como a gente vai fazer agora. Então, gente, eu vou mostrar como tá sendo os preparativos. E a gente tá esperando os convidados cristãos, ó. Oi, Marinha. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Vem aqui, vem aqui. Não. Vem aqui. Dá um look no tênis dela. Vocês não acreditam de quem é nosso tênis? Olha aqui. De quem é nosso tênis? Não, é isso. Olha só, tem um pezinho certinho. Tá muito bom. Gente, deixa aí nos comentários se tá um tato fashion muito estiloso, gente. Sério, eu quero saber muito aqui nos comentários. Vamos mostrar os preparativos da festa para os panteras. Martina, fala ali pra galera. Tu é uma pantera de verdade? Sim. Gente, eu vou mostrar como é que tá sendo a gente pro ver aqui pro ver aqui pro ver. Gente, a gente comprou muita coisa. Gente, pelo que você já entendeu, a gente vai ter hambúrguer, vai ter docinho. E a gente tá gravando aqui. Então, vamos ver aqui pra outra parte que tá tendo certo. Tá os refris, tá os salgadinhos. Gente, eu comprei muito Doritos. Olha lá, tem um monte Doritos ali. Aqui tá os refrigerantes, ó. Refri. Vamos colocar na geladeira. Ih, eu vou ter que botar isso aqui na geladeira. Aqui. Vai, gente, tem que abrir aqui a geladeira. Nessa daqui vai caber, tá? Será que vai caber? Não. Aqui já tá cheio de vergonha. Aqui já tá cheia. Eu tenho que botar nessa daqui, lógico que essa daqui também não ficou cheia. Ai, isso aí. Vamos nessa daqui, cara. Essas frutas aqui. Onde é que eu vou botar isso aqui? Onde é que foi eu vou botar? Lá na outra geladeira. Oi, gente, calma aí. Olha aqui. Aqui tá o bolo. Aqui tem uns Pepsi Twists que eu adoro. Aqui tem suquinho, tem um monte de coisa. E eu tenho aqui uma fila lá na geladeira. Outras coisas. Gente, são quase quatro horas. São 15h04. Quando vai ter quatro horas, meus colegas, meus amigos estarão chegando. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês não estão entendendo quanto queijo eu comprei. Queijo ché. Olha aqui, gente. Quanto queijo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu comprei sete embalagens e vem oito. Sete, três, oito. Não sei. Vamos pegar aqui o balão de novo pra mostrar pra galera. Olha aqui, gente. O nove dourado. Vamos vir aqui. Opa. Vamos vir aqui na sala. Opa. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. O meu álbum Pokémon. Muita gente é interessada um pouquinho. Eu vou mostrar aqui. Hoje de manhã eu tava organizando. Ainda tem umas aqui tanto fora. Olha só, gente. Aqui tem as cartas. Mas, gente, tem algumas que são, ó, 2016. Tipo, essa, 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 essa. Mas tem só algumas. Minhas Mega X são quase todas que são 2016. Mas tem bastante cartas. Olha só, gente. Essa daqui é uma... Olha essa daqui, gente. Essa daqui, ela é 2018. E essa daqui são impressas. E essa daqui é 2016. 2016. Essa daqui é Mega. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha aqui, gente. O Charmander e o Chalizartes. E eu tenho que procurar outro aqui. Olha só. Pikachu Charmander. Não. Raichu. Pikachu Charmander. Mas é isso. Charmander. Tô me confundindo muito. Charmander. Ó, gente. Daí que tem várias cartas aqui. Gente, mas energia. Eu tenho muita energia mesmo. Ó, evoluções. Vou mostrar minhas energias agora. Agora vou ganhar. Essas daqui são quais cartas? Ah, essas daqui são as minhas normais. Ó, gente. Deixa eu mostrar já. Para vocês. Toma aí, ó. Ó, eu vou botar aqui. Ó, gente. Gente, parece que é pouca energia. Mas é muito. Tem um bolo desse tamanho aqui, ó. São todas essas daqui, ó. De grama, de força, de fogo. Essa daqui eu não sei. Não sei também. Não sei. Água. Não sei. Raio. Daí que eu deixo as minhas energias. E, gente. Fazer um dormidão assim com muita gente. A gente tem que fazer um esforço. E eu tô realizando um dos meus sonhos. Que é fazer um dormidão assim com todo mundo. Para ninguém ficar de fora. Tá, gente? Vamos vir aqui mostrar quanto colchão já tem. Mas tem mais do meu quarto. Aqui, Martina. Tem um turcinho aqui pelo chão. Olha aqui, gente. Quanto colchão. E, tipo, tem três, quatro, eu acho, aqui de casa. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove colchões. E ainda não vai dar para todo mundo. Nove, dez, onze. Não vai dar? É, não vai dar para todo mundo ainda. A gente fica com calça aí. Porque se tem muito, a gente deve ter vinte colchões. E, gente, eu quero mostrar uma coisa da ausência. Que isso daqui é a febre agora. E eu quero mostrar para vocês que, olha só. Aqui eu já completei os estádios. Essa parte também. Bom, gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Que eu preciso que vocês deixem aí nos comentários. Gente, deixa nos comentários quem tem a duzentos e vinte repetida. Que só falta ela para mim completar o Seralha. E a gente está chegando em um. A primeira coisa que eu completei. Primeiro time é a primeira coisa. Primeiro time e primeiro daquilo. O Nosso Timão, o Brasil. Foi o primeiro que eu completei. O que me salvou de eu completar foi o Eric. Quero agradecer ele por causa que foi ele que me deu o Neymar, o Casemiro, o Douglas Costas. E também o João Vitor, que é ele que me deu essa daqui. Eu já tive... Muita gente já sabe que eu já tive essa daqui repetida. Ô, Martina, traz o seu álbum para verem. A Martina está quase completando as legends. Gente, olha o que ele disse. Vamos olhar uma coisa aqui. Não, dos anos de dezesseis já tem. Gente, posso falar uma coisa? Porque é muito séria. A minha irmã tem o Lionel Messi repetido, gente. Como é que eu estou tendo o Lionel Messi? Vou lá pegar o... Vem aqui, gente. Me dá o teu Lionel Messi. Nunca. Ô, gente, ela tem o Lionel Messi repetido. Eu estou disponível para ela. Olha só. Mostra aí para ela. Olha ótimo. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui mais um. Vamos aqui. Nossa, o que eu estou aparecendo direito. Olha só. Nossa, aqui está muito escuro o meu quarto. Aqui não dá para aparecer. É, a gente vai ter que ir lá na sala. Isso. Boa, Martina. Olha só, gente. Lionel Messi. Eu não disse ela de me dar isso. Sabe por quê? Tem a dourada. Tem a dourada. Tem quase tudo. Tem isso. Gente, voltando aqui. Agora já chegou a Valentina e a Luísa. A Valentina é colega da Martina e a Luísa é a minha colega. Então, gente, já está chegando muita gente. Em seguida, já chegou a minha agenda, mas ainda não subiu. E meu pai está lá vendo. Como vocês podem ver aqui, meu pai esperando. Ah, é, ele tocou a campainha para mim saber. Esqueci. Ele tocou a campainha para mim saber. E agora a gente está esperando a mais gente chegar. E agora? E agora? O que é que eu quero pegar?